A CIDADE NO BRASIL Está tudo direitinho aí. Claro. O lance está chegando às nove e meia de Alpasso. Saca só. Eu confio em você. Espalhe por toda a Sibéria. Está legal, cara? Devemosampos novo, ele triste. Espista! Espista,keln st ingrediça! Espista! Em achas já… Eu acho que vocês activities são muitas vezes... A jovem foi encontrada no Rio Chicago hoje à noite e identificada como Catherine Kat Manzetti. A vítima era professora de dança funcionária do Centro de Artes Comunitárias de Wicker Park. Tinha 24 anos. O corpo foi encontrado embaixo da ponte Kinsey por uma patrulha que passava pelo local. Ainda não se determinou a causa mortes, mas ainda não se descartou a possibilidade de homicídio. Até agora as investigações prosseguem sem maiores informações sobre o incidente. A senhorita Manzetti foi identificada através do arquivo policial. Em 1986 ela foi acusada de prostituição.